Hoje, mais um excepcional toca-discos em excelentes condições, funcional e de excelente modelo em marca. Então a gente continua aqui observando a parte traseira, o estado de conservação desse equipamento que a gente pode ver desde os pés, a parte traseira, dobradiça, tampa acrílica, tudo em excelentes condições realmente. A gente vê aqui o cabo de força original, dobradiças em excelentes condições, a gente vai vendo a outra também em excelente condição e o cabo de áudio também. Eu vou mostrar para vocês, o cabo de áudio está aqui com o aterramento e o cabo de força original com a marca do fabricante. A gente está falando aqui, na verdade, de um toca-discos da marca Gradiente, modelo DD200Q Aparelho Quartz de precisão, totalmente automático E está aí, 110-220V, 50-60Hz, consumo de 9W. Aparelho incrivelmente de excelente qualidade E a gente vê então aqui a tampa do fundo também muito preservada. Eu vou virar o aparelho e a gente vai poder continuar com essa apresentação e fazer um teste de audição também. Já virei o toca-discos e agora sim nós vamos poder apreciar na sua integridade. Vamos ver esse aparelho como se encontra realmente. Então a gente vai vendo aqui, laterais, as quinas dele aqui em excelentes condições, com plaqueta ainda do fabricante. Pezinho, né? A gente vai vendo aqui tudo em muitíssimo bom estado. Um aparelho que está muito bonito. A gente vai dar um visual nele aqui, ó. A tampa também muito bonita, original. E a gente vê o que? Ele tem uma mancha aqui, ó. Bem pequena. Um risquinho aqui, né? E tem mais uma manchinha aqui, ó. Então a gente, às vezes, olhando o aparelho inteiro assim, pode não reparar. Mas tem esses três detalhezinhos na tampa. No restante, o aparelho está realmente impecável. E a gente abre aqui, ó. E nós vamos ver o fundo da tampa. Não tem trincos, nada. É um ponto sensível. Eu sempre falo isso, né? Dobradiças em excelente estado. E a gente parte para a base aqui, já vendo o adaptador de 45 rotações. E a mesa que está em ótimo estado. Com serigrafia excelente. Todos os botões presentes. Está aqui, ó. Modelo DD200Q. Todas as teclas. Toda a serigrafia. Tudo muito bonito, muito preservado. O aparelho, assim, praticamente novo. Então a mesa toda bonita. Esse aparelho tem um dos pesos mais bonitos que eu já vi. E eu já vi bastantes pesos. Esse está lindíssimo. A gente vê aqui a cabeça do mecanismo. É muito bonito esse equipamento mesmo, né? Tem aqui o anti-skating. O aparelho tem a presilha de segurança do braço funcionando, né? E o braço também muito lindo, polido. A shell é uma shell plástica com haste bem alongada. É muito legal para você poder trabalhar manualmente. E tem aqui uma cápsula Pickering. É uma XV15. Uma agulha DAT com vassourinha, né? Então a gente vê que é um aparelho que mantém ainda as suas características originais. E que tem, assim, um charme todo especial na shell também. A gente tem que ver ainda o borrachão que está em muito bom estado. O pino central e o prato muito bonito também. A gente vai fazer, então, o nosso teste. Para ver como é que está a captação dessa agulha. A gente faz um teste já no automático. A gente já vê que acionou aqui a luz do estrobus e ela está estática como deve ser. Bom, o braço já está se encaminhando para o início do disco e desce suavemente. Começou. Canal lá no direito. Canal lá no lado esquerdo. Funcionando os dois canais. A sun is shining right in your head. A sun is shining right in your head. Whenever your heart feels cold. Your heart feels cold. And the world's full of rain. And the world's full of rain. Wait for the whole summertime. And the world will come alive again. Come alive again. Summertime. A CIDADE NO BRASIL Wipe the tears from your face Wipe the tears from your face Open the summertime door And make the world your summer place Well, now we're going to see the end, this is a very particular song that has only one song We're going to see it moving to the security section where it has to do its end automatic We're going to see the aparelho, it's very beautiful, it's very charming It's already at the end, it's levant, it's back to the base, to the rest and it's going to do the desligation We're going to see the lamp, it's ready The aparelho is shown to you in excellent condition The precision quartz is a gradient model DD200Q I'm going to stay here, a big hug to everyone See you next time, if God wants to see you See you next time Thank you